O nosso workshop é o de Terceirização em Empresas de Telecom. A diversidade de serviços e a quantidade de usuários impõem ao setor um novo modelo funcional. Como assegurar qualidade de serviço, direitos trabalhistas e estruturas eficientes nesse contexto? Para compor a mesa, eu gostaria de contar com a presença do excelentíssimo senhor deputado federal Arthur Maia. Bom dia, deputado. Do senhor Almir Munhoes, da Finatel, Federação Nacional dos Empregados e Empresas de Telecomunicações. Bom dia. E da doutora Cláudia Viegas, da LCA Consultores. Agradeço a presença de todos. E, sem mais demoras, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Almir Munhoes, diretor da Finatel, que vai falar conosco sobre a visão dos trabalhadores. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, meus companheiros debatedores, palestrantes. Meu nome é Almir Munhoes, eu sou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de São Paulo, Sintetel, e sou também o presidente da Finatel, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações no Brasil. O Sintetel, em São Paulo, hoje representa em torno de 250 mil, 280 mil trabalhadores em todo o setor de telecomunicações. E a Finatel representa, hoje no Brasil, quase um milhão de trabalhadores, é 95% dos trabalhadores na área de telecomunicações em todo o país. Eu acho que eu preciso falar um pouquinho do início de tudo, não é? Eu entrei na Telesp em 81. Eu entrei como desenhista, passei a projetista, técnico em telecomunicações, e fui para o sindicato em 1990. Então, um dos pontos de orgulho que nós temos no sindicato é que todos os dirigentes sindicais, em telecomunicações, em todos os estados, sempre são trabalhadores oriundos do sistema. Ou seja, não tem ninguém profissional de ser político ou sindicalista ou coisa parecida. E, na verdade, comecei como presidente do sindicato em 1998, justamente quando começou a privatização do sistema aqui no Brasil. Então, como dirigente sindical, passei por todas as fases de representação dos trabalhadores, desde quando a empresa era uma empresa do governo, que era a empresa Telesp, no caso, em São Paulo, e cada estado tinha a sua empresa. O sistema era o Telebras, obviamente, todo mundo sabe disso. E, do nosso ponto de vista, a privatização foi mal elaborada no nosso país, foi um processo muito rápido e onde não defendeu os interesses, na época, dos brasileiros. Nós nos pusemos contra a privatização, mas nem por isso depois trabalhamos contra. Porque, quando não conseguimos deter o processo de privatização, nós, obviamente, na nossa linha de atuação política, preferimos participar do processo de privatização. E o processo de privatização, eu também sou membro da Uniaméricas, que é a nossa internacional em telecomunicações, e represento os trabalhadores de telecomunicações de todas as Américas também. Sou o vice-presidente para essa região. E sou também membro mundial da Uni em telecomunicações. E nós acompanhamos o processo de privatização em todos os países, porque discutimos isso com os nossos companheiros dos outros países. E um dos pontos polêmicos da privatização para os trabalhadores, sempre foi, e para os sindicatos, a questão da terceirização. Por quê? A terceirização, ela diminuía o tamanho dos sindicatos, o poder de representação desses sindicatos, e esses trabalhadores saíam, iam para empresas fora do setor de telecomunicações. E isso era um problema bastante grave, no nosso ponto de vista. Quando nós não conseguimos, a FENATEL propôs um projeto de privatização diferente para o país. Eu mesmo estive defendendo, na época, pela FENATEL, esse projeto na Câmara, mas, infelizmente, não foi aprovado. No nosso ponto de vista, o Brasil deveria ter feito, como em outros países, e como na própria Espanha, que tinha na época telefônica de Espanha, tem até hoje, obviamente. E nós propusemos que houvesse uma empresa nacional, e que se abrisse o mercado para que quem quisesse vir competir nesse país, viesse competir em todo o território nacional com uma empresa. e não dividido, como foi em três setores, que depois, hoje já não são mais três operadoras de telefonia fixa, são duas. Mas nós propusemos que, inclusive, no nosso projeto, constava que deveríamos ter também um processo de privatização onde fosse ativo e não passivo, ou seja, onde depois essa empresa também pudesse competir pelo mundo e crescer como era possível ser feito. E nós estamos vendo que é possível e algumas empresas mundialmente cresceram e crescem até hoje. Nós vemos aí a Telefônica de Espanha, a Telmex e outras mais. Então, com isso, como nós não conseguimos deter o processo, e o processo foi feito da forma como foi, a Anatel, a Lei Geral de Telecomunicações, criou a Anatel, e dentro da Lei Geral de Telecomunicações, tudo era possível terceirizar. Simplesmente tudo. Então, o processo de o que é serviço meio, o que é serviço fim, não foi debatido, não foi discutido. Então, as empresas partiram para um processo de terceirização, eu diria, selvagem. Um processo que até hoje prevalece no país, onde se identifica principalmente o principal objetivo das empresas de diminuir custos e não de atender melhor os consumidores. Este foi o modelo de terceirização implantado. Como nós aprendemos nos outros países do mundo que os sindicatos perdiam a representação dos trabalhadores, nós, em São Paulo, fomos o primeiro sindicato a abrir a representação e, na participação no processo de privatização, exigimos e conseguimos que todos os trabalhadores do setor fossem representados pelo nosso sindicato. Não importa se fossem terceirizados, se fossem... E não admitimos a entrada de cooperativas, porque esse processo de cooperativas no país também é um processo fraudulento. Por quê? A maioria das cooperativas, não são todas, obviamente, elas são apenas para mascarar uma diminuição de recolhimento de impostos e de pagamento de direitos aos trabalhadores. As cooperativas nem todas são sérias, elas são simplesmente agências de trabalho que pagam menos impostos, por isso podem dividir um pouquinho melhor, pagar um pouquinho melhor o salário, mas a intenção é burlar a lei, é burlar a legislação trabalhista e, por isso, nós fomos contra. Então, desde o princípio, nós, em São Paulo, o único Estado que fez isso na época, passamos a representar todos os trabalhadores em telecomunicações. Nós representávamos, enquanto privatizados em São Paulo, cerca de 30 mil trabalhadores na época, em 1998. E hoje estamos, como eu disse para vocês, representando cerca de 280 mil trabalhadores, porque também veio aí a criação do telemarketing. Então, esses trabalhadores foram todos saindo das empresas, todos saindo. Como nós, em São Paulo, representávamos todos os trabalhadores, nós conseguimos agregá-los todos no mesmo sindicato. Então, nós conseguimos, em São Paulo, apesar de muita dificuldade, organizar esses trabalhadores de modo que eles simplesmente não perdessem todos os seus direitos. Na época, nós conseguimos, porque sempre há, obviamente, quando vem o processo de privatização e terceirização, muitas demissões. E conseguimos, em São Paulo, algumas coisas muito importantes nesse processo, como a negociação de que a saída desses trabalhadores primeiro era para os aposentados, depois para os solteiros, enfim, sempre preservando aqueles trabalhadores que mais necessitavam de estar sustentando suas famílias e assim por diante. Enfim, na época, em São Paulo, foram criadas duas empresas, com os mesmos trabalhadores. Saíram da Telesp, no caso, criaram uma empresa, foram para essa empresa, e nós continuamos na sua representação. Então, uma empresa era de logística, e a outra empresa era dos trabalhadores de rede. E, então, isso nos deu, deu ainda no início, apesar de bem pouco tempo, ainda qualidade nos serviços no início. Muito pouco. Porque depois veio a privatização selvagem. Veio a questão das metas da Anatel imposta às empresas. As empresas tinham que cumprir as metas, e era impossível cumprir as metas com o quadro de trabalhadores que existiam. e começaram a buscar trabalhadores no mercado, empresas no mercado, terceirizar. Foi uma terceirização bruta, uma terceirização que deixou com medo um pouco a população, porque dentro dessas empresas não havia controle de seleção de trabalhadores. Tinha mais de 80 empresas que prestavam serviço na Telesp, senhores e senhoras. Mais de 80 empresas. Tinha empresas que levavam trabalhadores de outros estados, e eles ficavam em cativeiros de São Paulo. Estou falando de São Paulo. Vocês imaginam no interior do norte do país, do nordeste. E nós fomos acabando com tudo isso. Fomos buscando com isso que os trabalhadores fossem reconhecidos, e tivessem os acordos coletivos, tivessem as convenções coletivas. Por isso que eu digo que esse processo foi um processo selvagem de terceirização. porque foram impostas as metas. A população não sentiu, no primeiro momento, o problema do trabalho, do telefone, porque para a população, no início, era mais rápido, o telefone era instalado com mais rapidez. Mas e a qualidade do serviço? E a condição? E aquele trabalhador que entrava na sua casa para fazer a instalação? Tinha alguns que eram bandidos, senhores. Tinha alguns que eram bandidos. E o grande problema da terceirização, que vem se arrastando até hoje, vamos falar, as legislações que estão aí, correndo na Câmara e para ser aprovado, senhor deputado, não interessam aos trabalhadores. Tem muitas deficiências no projeto, muitas deficiências. Esses pontos que estão nos projetos, apesar de ser um deputado sindicalista, que foi o seu, que iniciou, prevê muito mais benefícios para as empresas em reduzir condição de pagamento de impostos e taxas, etc., do que preservar a dignidade do trabalhador no setor. E é diferente você terceirizar também no setor de telecomunicações. É um pouco diferente, porque quando você privatiza com todo o respeito do mundo aos trabalhadores de todas as profissões, porque todos são dignos, tanto é que estão aí votando as medidas das domésticas, que têm dado polêmica, todos os trabalhadores são dignos. Mas quando você terceiriza a portaria, é uma coisa. Quando você terceiriza a copa, é uma coisa. Quando você terceiriza serviço de limpeza, é uma coisa. Mas quando você terceiriza serviços de tecnologia, é outra coisa. É diferente. Não teve preocupação nenhuma na legislação com a formação de mão de obra. Nós estamos com um projeto lá para ser liberado, porque, infelizmente, deu muitos problemas, ainda quando... Nós estamos com um projeto de formação, a FENATEL com a FEBRATEL, que é a Federação Patronal. Esse projeto prevê a formação de mais de 20 mil trabalhadores na área, mas não é liberado, porque foram liberados outros projetos para outros setores. Como eu disse, todos os setores têm os seus direitos, mas, infelizmente, alguns projetos não foram concluídos, foram feitas aquelas investigações, foram pegos vários desvios, e a nossa área acabou sendo prejudicada, porque não foi aprovado esse projeto. E são projetos que, com certeza, vão ser de formação desses trabalhadores, eles vão sair com emprego, porque precisa. Como todas as áreas hoje precisam de empregados com mais qualificação, a nossa área, principalmente, precisa disso. Só que as verbas não são destinadas ao nosso setor para a formação. Então, é isso que nós colocamos. Nós fomos, ao longo do tempo, lutando e buscando as condições dos trabalhadores. Na época, a FENATEL não era tão grande. O Sintetel era o maior sindicato, é, continua sendo o maior sindicato da América. A FENATEL conseguiu agregar, porque as empresas foram se tornando empresas não estaduais, mas empresas nacionais. Então, havia necessidade de organização nacional. Então, hoje nós temos a convenção para a área de redes, em São Paulo, mas já temos, já, este ano, está sendo assinado a segunda convenção de telecomunicações para a área de rede. Na área ainda de teleatendimento, nós não temos, que é o telemarketing, a convenção nacional assinada. Nós pretendemos assinar também, porque você, com essa briga dos governos em atrair empresas e empregos, diminuindo encargos para essas empresas, dando bônus para essas empresas e tudo mais, elas têm, na área de teleatendimento, o poder de simplesmente desligar um site hoje aqui em São Paulo e ligar ele no Mato Grosso, no Amazonas, ou onde, enfim, permitir. Mas a grande verdade é a seguinte, sem qualidade, não existe serviço bom que possa ser prestado. O usuário não vai ser bem atendido se não tiver qualidade. Para ter qualidade, precisa ter trabalhadores bem pagos, precisa ter trabalhadores bem formados e precisa ter trabalhadores respeitados, precisam ter empresas idôneas. A Fenatel lançou junto com a Febratel, ainda não conseguimos avançar nesse ponto, queremos ver se conseguimos levar isso para debate também nos tribunais que estão debatendo sobre terceirização. Queremos levar a criação de um selo de qualidade, onde as duas federações, a Fenatel e a Febratel criaria um selo de qualidades, colocando esse selo para as empresas que têm condições de prestar serviços na nossa área com qualidade, com respeito às leis, com respeito à legislação, às convenções coletivas e aos usuários. Porque o principal prejudicado de tudo isso são os usuários. A outra coisa que esse país aqui precisa mudar, precisa mudar urgentemente, tanto os municípios como em nível geral, e talvez precisa partir alguma coisa da Câmara, é dirimir essa dúvida que existe de que essas ondas de telefonia causam câncer. Isso não está provado, não é verdadeiro. E sem as antenas instaladas, não se vai ter a abrangência do serviço telefônico. Esse serviço 4G para a Copa não vai funcionar se não se permitir a instalação de antenas. O nosso serviço 3G já é ruim, por conta disso. Eu, inclusive, vou amuniciar um amigo nosso, deputado do Rio Grande do Sul, para que ele possa defender isso na sua cidade. Desculpa, ele é vereador. Defender na sua cidade que eles querem ampliar lá a instalação de antenas. Porque eu estive explicando para ele, sem essas antenas, não tem atendimento. As empresas estão querendo sair do Rio Grande do Sul, porque não tem como prestar um bom serviço. Agora, não basta ter a qualidade do serviço, a antena e as ondas. Você tem que ter profissionais, como eu disse, respeitados, profissionais bem pagos e profissionais com condição de executar o trabalho. Para isso, nós precisamos de formação de mão de obra, precisamos de uma legislação de terceirização, onde não permita o grande absurdo, que eu ia deixando de falar, eu já estou terminando, é o problema da terceirização. Por exemplo, uma empresa, a Oi, qualquer empresa, é só um exemplo, terceiriza para uma empresa X. Aí essa empresa, como precisa dar conta daquele serviço que ela pegou, ela pega e contrata outra empresa que contrata outra empresa. E aí, como vamos falando aí, não existe o termo quarteirização, nem quinteirização, mas seria isso. Então, isso não pode acontecer. Quando vamos falar de terceirização nessa área, deveríamos falar de especificação, especialidade na prestação de serviço. É como essa empresa, vou puxar um pouco o saco aqui, ela é experta em montar os painéis, e montar uma convenção como essa. E assim precisa ser uma empresa que vá instalar as redes, uma empresa que vá instalar as antenas, que vá preparar as redes e preparar as empresas para que o serviço seja bem prestado, que o usuário seja bem atendido, e que possa, um dia, diminuir os preços. Agora, se não tivermos uma legislação firme nesse aspecto, sobre terceirização, se não tivermos respeito às leis e aos trabalhadores, e se também não tivermos um trabalho urgente de formação de mão de obra, nós não teremos condições, nenhuma empresa, de prestar um serviço de qualidade para os usuários, como é assim que o diz, como ele merece. Por isso que hoje, as maiores reclamações que existem no Procão, Procão, são para as empresas de telecomunicações. Por quê? Elas vendem um tipo de serviço a entregar e não conseguem entregar. Porque os trabalhadores que estão terceirizados no setor não estão com salários adequados, com condições adequadas de trabalho, e muitos, esses que atendem, vocês não imaginam, eu estou falando de grandes centros, esses que atendem, por exemplo, lá no Amazonas, que precisam se deslocar de barco de vez em quando, esses que estão aí no norte do Maranhão, da Bahia, no interior da Bahia, que tomam conta da área, às vezes, sem condição de ter um local para fazer as suas necessidades básicas do dia a dia. Eu quero terminar aqui a minha explanação, espero poder ter contribuído para o debate, e volto a dizer, precisamos olhar, senhor deputado, que as leis de terceirização nesse país regulamentem de uma forma que dê condição de isso ser tratado, não como no nosso setor, principalmente, não como terceirização, mas especialização. e eu acredito que uma coisa que poderia ajudar é que as duas federações fossem autorizadas a criar esse selo de qualidade, dizendo quais empresas respeitam aos leis, os trabalhadores e os usuários. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Almir, pela sua manifestação. Gostaria de passar agora a palavra à doutora Cláudia Viegas, que vai nos trazer alguns dados econômicos sobre racionalização e efeitos da terceirização, bem como um estudo realizado pela LCA Consultores, do qual ela faz parte, sobre o tema. Muito obrigada, doutora Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia, companheiros de mesa. Agradeço aqui o convite feito para a LCA poder apresentar esse trabalho. Tem algum tempo já que a gente vem se dedicando a estudar essas transformações e transformações recentes no mercado de trabalho no Brasil, olhando principalmente racionalidade, ou seja, aquilo que motiva a gente ter essa tendência crescente à contratação entre empresas de serviços especializados, e os efeitos que se espera disso, não só efeitos econômicos, mas os efeitos socioeconômicos. E, para hoje, nos foi feita a seguinte provocação, de verificar se é possível atender a estruturas eficientes, e aí, especificamente no setor de telecom, a gente começa mostrando a pressão e a realidade que existe para que a gente busque cada vez mais essa estrutura eficiente, se é possível conciliar isso com qualidade dos serviços, e se é possível conciliar isso também com os direitos trabalhistas. Então, a apresentação curtinha que eu vou fazer aqui vai tentar abarcar esses três pontos. Vale a pena a gente olhar, ao longo do tempo, o que acontece com os serviços de telecomunicações propriamente dito. Então, a gente tinha, fundamentalmente, voz, telefonia fixa, a gente vai evoluindo para outras plataformas tecnológicas para oferecer voz, que acaba também oferecendo não só voz, mas também dados, e hoje a gente tem a realidade da convergência tecnológica em que a gente consegue ter voz, dados e uma série de outros serviços sendo oferecidos em uma única plataforma como fibra ótica. Do ponto de vista produtivo, significa dizer que a gente tem um número muito maior de agentes econômicos ao longo dessa cadeia e uma relação com o consumidor que também vai ficando cada vez mais complexa. A gente tem o consumidor consumindo, ao mesmo tempo, mais de um serviço. Isso me gera uma pressão grande por avanço tecnológico e por eficiência produtiva. Olhando aqui de um jeito mais detalhado o que vem a ser essas plataformas tecnológicas, a gente vê a complexidade que isso pode ter e a necessidade de que todas essas tecnologias conversem entre si. Do ponto de vista do consumidor, a gente vê que o mercado brasileiro avança muito rápido para todos esses tipos de serviços que são possíveis de serem emprestados nessa plataforma tecnológica. O destaque maior aqui é a telefonia móvel. A gente tem mais de um terminal móvel habilitado para cada habitante do Brasil. seja porque a gente tem o fenômeno do dual chip, seja porque a gente tem mais de um dispositivo mesmo, como tablet, como smartphone, em que a gente tem uma multiplicidade de aparelhos conectados oferecendo não só voz, mas também oferecendo dados. Isso aqui é mais um complicador nessa relação produtiva, porque eu tenho que ter essa convergência tecnológica acontecendo e essa convergência, as plataformas tecnológicas conversando entre si, mas também um fator complicador da relação entre a prestadora de serviço e o consumidor, propriamente dito. Daí vem a definição do que vem a ser terceirização. É justamente a contratação de serviços especializados entre empresas. Ou seja, não significa delegar a um terceiro alguma etapa na cadeia produtiva, mas significa fazer um contrato especializado para que essa complexidade das plataformas tecnológicas possam, de fato, ser convergentes. Do ponto de vista da teoria econômica, o que a gente pode fazer como um quadro sintético? É justamente essa contratação que me permite ter essa especialização que me promove dois grandes vetores como variáveis econômicas. De um lado, ganhos de produtividade, ou seja, quanto mais especializado eu fico, melhor eu faço aquilo que eu estou me especializando. Isso me dá o que a gente chama de economia de escala e de economia de escopo. Conforme a gente vai crescendo, do ponto de vista econômico, ter esses ganhos de eficiência cada vez mais vital para a gente conseguir produzir mais, com menos recursos, seja na relação capital-trabalho, seja na eficiência produtiva, propriamente dita, e a inovação tecnológica mesmo. E essa é a principal mola propulsora aqui no setor de telecomunicações. Se eu tenho uma inovação e ela fica restrita à minha empresa, eu deixo as demais empresas do mesmo setor alijadas desse avanço tecnológico. Se eu inovo e eu sou um prestador de serviço, eu consigo fazer com que essa inovação chegue ao mesmo tempo a mais de uma empresa. É isso que catalisa e que potencializa uma inovação tecnológica, fazendo com que a economia usufrua desses ganhos de produtividade de maneira mais agilizada. Se eu tivesse as unidades produtivas operando de maneira muito autônoma e isolada, certamente os avanços tecnológicos seriam muito mais tênis. Eles aconteceriam em passos muito mais lentos, porque um avanço ficaria restrito à empresa que inovou. Do ponto de vista de emprego, eu também vou criar possibilidade de emprego formal em mais lugares ao longo do país e criando também a possibilidade de capacitar e qualificar esses profissionais para que eles possam exercer melhor esses serviços especializados. Essa racionalidade econômica permeia a teoria econômica desde o princípio. Se a gente for evocar aqui Adam Smith, que é conhecido como o pai da teoria econômica, o grande livro, que é a Bíblia dos economistas, e aí eu faço, de fato, o meu vício de origem ser revelado aqui, a gente tem ele evocando justamente como um vetor de riqueza das nações a capacidade de você se especializar e a capacidade de você ter uma divisão de trabalho. É isso que está lá na gênese da teoria econômica. E a própria teoria econômica vai evoluindo conforme essa organização de trabalho, seja dentro de uma única economia, seja a divisão entre países, vai se tornando mais complexa. Hoje a gente tem o que a gente chama de teoria dos custos de transação, em que a gente tem aqui o pai, o Williamson, como divisões dessa teoria de custos de transação, uma série de outros economistas, muitos deles já agraciados com o Prêmio Nobel de Economia, que vão dizer justamente da necessidade de você buscar especializações, dado que, conforme a relação econômica se torna complexa, é impossível você internalizar em uma única unidade produtiva toda a complexidade da produção que acontece. Então, do ponto de vista produtivo, o que a gente enxerga é essa necessidade premente de ter essa especialização internalizada nas relações produtivas. No setor de telecomunicações, não podia ser diferente, até porque é um setor em que a tecnologia é, de fato, como já disse, a mola propulsora dos avanços que acontecem aqui. E existe uma série de gamas de serviços que são passíveis de terceirização no setor de telecomunicações. Os mais especializados, do ponto de vista da tecnologia mesmo, que é esses que eu destaco em primeiro plano, e também a relação direta de atendimento ao cliente, visto que esse cliente agora também se torna um cliente muito mais complexo, porque ele não consome um único serviço, ele consome serviços convergentes oferecidos em uma mesma plataforma tecnológica. Isso impõe aqui uma complexidade nas duas pontas. Seja na ponta de quem fornece produtos para telecomunicações, seja na ponta de quem faz o relacionamento das operadoras, das prestadoras de serviço com o seu consumidor. Seria realmente muito difícil que a gente tivesse isso tudo integrado, porque eu tenho aqui uma gama enorme de componentes, que são produzidos por empresas muito diferenciadas. Então, como que a gente poderia ter uma harmonização, uma uniformidade nesses componentes, se eu tivesse uma visão integrada dessa cadeia produtiva? E aqui fica bem claro como é que, ao ter uma tendência a essa verticalização extremada, como é que eu estaria minando a economia de ganhos de produtividade e de avanços tecnológicos, porque, uma vez uma empresa inovando, se ela está presa em uma estrutura verticalizada, eu deixo a economia toda alijada desse avanço tecnológico. Ou seja, eu vou ter que ter essa mesma inovação repetida em outras empresas verticalizadas para que a economia tenha esse salto de produtividade. Quando a gente... Indo agora para o segundo ponto. Então, isso tudo aqui encerra essa primeira parte em que a gente fala sobre estruturas eficientes. Então, como que telecomunicações realmente é premida a ter ganhos de eficiência e como que o próprio processo de evolução do setor me leva para a necessidade de terceirização e de especialização de serviços. É possível conciliar com a qualidade de serviços? E aqui eu destaco uma única tela. Essas informações estão detalhadas no site da Anatel para todos os serviços de telecomunicações. e que recentemente foi divulgada uma pesquisa de satisfação de qualidade em que o consumidor foi consultado há cerca de oito meses atrás, quando de fato estava se questionando muito sobre a qualidade de serviço, inclusive havendo aí algumas movimentações da Anatel interrompendo a venda de chips ou de outros serviços ao consumidor justamente pela perspectiva, expectativa de uma baixa qualidade. E naquele momento, quando o consumidor é entrevistado, ele revela que ele segue muito satisfeito, sim, com o serviço de telefonia. O que eu destaquei nessa tela aqui é telefonia móvel pré-paga, que responde por cerca de 80% da base de assinantes de telecomunicações. E a gente vê aqui que o consumidor se mostra ou neutro ou satisfeito com relação ao serviço, e a parcela insatisfeita ou totalmente insatisfeita é, de fato, a menor possível. Então, isso aqui me permite responder a segunda provocação, se é possível conciliar com a qualidade de serviço, que sim, é. E, por fim, no que diz respeito à questão de emprego, se é possível a gente preservar direitos trabalhistas e preservar as condições de emprego nesse âmbito da terceirização. O que a gente enxerga? Olhando dados públicos sobre a distribuição de empregos formais na economia, olhando, inclusive, o que o próprio Ministério do Trabalho classifica como serviços mais comumente terceirizados, a gente enxerga essa fotografia aqui. A gente tem mais de 91 mil postos de empregos que são passíveis de terceirização, respondendo por cerca de 7% disso é o setor de serviços, e aqui a gente tem uma gama grande olhando o saldo de admissões, ou seja, de todas as demissões e de todas as admissões que aconteceram em 2011, a gente tem um saldo positivo de mais de 87 mil postos de trabalho formais. Como a gente está falando sempre daquilo que é compilado pelo Ministério do Trabalho, isso aqui é uma foto de trabalho formal mesmo, trabalho com registro, que tem todas as garantias das leis trabalhistas asseguradas. É bem importante que isso tudo que foi dito aqui pelo palestrante no início, certamente precisa ser combatido. A precarização do emprego certamente é algo que deve e precisa ser combatido, mas ela não pode ser associada com sinônimo de terceirização. Ela acontece em setores terceirizados e não terceirizados, e isso é um problema que a sociedade como um todo precisa combater e tratar adequadamente, com maior fiscalização naquilo que já é regulamentado, e com uma regulamentação mais adequada naquilo ainda que carece de regulamentação. Mas é bem importante pontuar que a gente não pode associar a um sinônimo terceirização com precarização do emprego. Mas ainda, quando a gente está falando de um país de dimensões continentais, a gente tem um desafio muito grande, que é integrar parcela da população em todas as regiões do país nesse trabalho formal. E o que a gente enxerga? A gente enxerga que os serviços que são comumente terceirizados são os que mais empregam em regiões que estão realmente fora do eixo, que, historicamente, é o nosso eixo de desenvolvimento, e isso a gente não muda da noite para o dia. Então, historicamente, o eixo sul-sudeste concentrou as maiores indústrias. Deixou, de fato, o norte-nordeste alijado desse tipo de atividade. Como fazer com que a gente tenha uma integração maior do crescimento econômico que a gente enxerga nos últimos anos, para que a gente tenha um crescimento mais homogêneo? A gente identifica, nesse setor aqui, a possibilidade de uma rápida inserção no emprego formal em regiões em que a geração de postos de trabalho formais tem maior dificuldade de acontecer rapidamente. Então, em todas as regiões, a gente tem um crescimento do emprego formal. O emprego formal terceirizado cresce mais que o emprego formal total, justamente no norte e no nordeste. E qual é o perfil desse emprego? A gente enxerga que é um perfil justamente de primeiro emprego. Ou seja, mesmo que a gente tenha ali a porta de entrada do trabalhador no emprego formal, e isso, por vezes, pode justificar, quando a gente olhar diferenças salariais, sem tomar o cuidado de isolar aquilo que os economistas chamam de efeito fixo, comparar iguais com iguais e diferentes com diferentes. Então, se eu pegar níveis de escolaridade similares e comparar os meus trabalhadores, eu não vou enxergar grandes diferenças nos níveis salariais ao longo da economia. Se eu fizer uma análise descuidada e comparar salários sem igualar as pessoas em termos de anos de escolaridade, aí sim eu posso enxergar uma distorção. Mas, para além de gerar empregos formais de maneira difusa, o que esses setores, comumente terceirizados, e aqui eu estou falando principalmente de call center e contact center, fazem capacitar o primeiro emprego. Ou seja, o primeiro trabalhador que entra no mercado de trabalho de uma maneira formal, ao entrar de uma maneira formal, eu já deixo ele protegido de uma série de distorções que podem acontecer em outras empregabilidades dentro da economia brasileira, e ofereço a ele uma capacitação versátil, que permite a ele alcançar um segundo emprego muito melhor. Ou seja, ele sai muito melhor do que entra. É por isso que a gente tem uma rotatividade grande, porque é justamente a característica de ser o primeiro emprego, e é lá que esse trabalhador recebe uma qualificação capaz de torná-lo apto a produzir em outros setores de maneira ágil. Porque eu estou falando de setores tecnológicos. Então, aqui ele vai aprender a usar computador, aqui ele vai aprender uma série de outros serviços que são muito rapidamente absorvidos em outros setores. Esse quadro é bem importante. E aí eu até anuncio que eu estou aqui acompanhada do economista sênior da LCA, o Alexandre, que aí se alguém tiver mais alguma dúvida específica sobre dados, a gente vai estar o dia inteiro aqui para esclarecer. Ele está aqui do meu ladinho. Então, do ponto de vista da racionalidade socioeconômica da terceirização, esses ganhos de eficiência são a mola propulsora, e sem dúvida alguma que, numa economia competitiva, isso se traduz em ganhos para os trabalhadores que têm acesso a emprego formal de maneira difusa no território nacional, se traduz em ganhos competitivos para a economia brasileira como um todo, a gente vai ser pressionado a crescer cada vez mais com cada vez menos, ou seja, a população econômica brasileira vai envelhecer, então eu preciso, eu tenho a necessidade de torná-la cada vez mais produtiva para produzir mais com menos pessoas, o que significa ter uma relação capital-trabalho diferente do que a gente enxerga hoje. E o consumidor se beneficia com isso? Sim, uma economia que funciona bem do ponto de vista competitivo, ganhos de eficiência, ganhos de escala, ganhos de escopo, inovação tecnológica, são repassadas a preços, são repassadas a tarifas, e o consumidor, então, ele se beneficia com isso. E, certamente, isso aqui é um vetor de competitividade. Se a gente produz mais com menos, leva a desenvolvimento econômico de maneira mais difusa em todo o território nacional, a gente tem, sim, aqui uma alavanca de produtividade que se reflete, inclusive, na competitividade internacional dos nossos produtos no mercado internacional. Então, para fechar, o que falta? Falta, de fato, reconhecermos isso como uma verdade, uma necessidade e algo que, de fato, não tem como a gente voltar atrás, ou seja, se hoje, por hipótese, aparecesse aqui alguma barreira que não permitisse mais o uso de contratos de serviços especializados entre empresas, a gente teria um colapso nos processos produtivos em geral, em telecomunicações mais ainda, dada a característica que eu mostrei no início aqui dessa complexidade das relações de trabalho e das relações com o consumidor, e o que a gente precisa, então, é oferecer uma maior segurança jurídica para essas práticas, protegendo o trabalhador de toda e qualquer precarização, seja ele um trabalhador terceirizado ou não, para a gente tomar cuidado de não fazer essa comparação como se fosse sinônimo. Então, eu fico desde já à disposição, a minha equipe aqui presente também fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida e agradeço de novo a oportunidade. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Eu passo a palavra agora ao deputado federal Arthur Oliveira Maia, que é autor do substitutivo ao projeto de lei nº 4.330-A, de 2004, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviços a terceiros e as relações de trabalho deles decorrentes. Por favor, deputado. Muito bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui. Na verdade, eu entendo muito pouco de telefonia, mas tenho tratado nos últimos tempos, pelo Brasil afora, essa questão da terceirização, como relator que sou na Comissão de Constituição e Justiça, do projeto de lei 4330, de autoria do deputado Sandro Mabel, e que regulamenta a terceirização no Brasil. Na verdade, esse projeto é meio que um projeto que foi aproveitado por estar em um processo mais adiantado na tramitação legislativa, porque, na verdade, esse projeto sobre o qual nós nos debruçamos atualmente é fruto do que foi produzido em uma comissão especial que foi criada na Câmara pelo presidente Marco Maia em 2011 e que contou com a participação de todos os partidos políticos, de deputados, representantes, sindicalistas, e que formularam esse substitutivo, que, depois de pronto, foi apresentado como substitutivo do projeto 4330, que era o que já estava na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu sou relator de mérito e de constitucionalidade. Então, eu queria, como não entendo de telefonia, eu queria falar basicamente como usuário de telefonia e dizer assim, eu fui criado em Guanambi, uma cidade do interior da Bahia, que fica a cerca de 800 quilômetros de Salvador. Bahia é um estado grande. Guanambi já fica ali na divisa do norte de Minas, próximo de Montes Claros, de Vitória da Conquista. E, quando eu era garoto, lá na minha cidade não tinha telefone. Tinha uma coisa mais ou menos de umas 10 ou 15 casas, a nossa casa não era uma dessas 10 ou 15 na cidade inteira, em que tinha um aparelho preto, assim, grande, que não tinha disco. Aí você pegava e falava assim, liga aí para a casa de fulano de tal. E a moça aí botava, tipo, um interfone, aí ligava você para a casa de fulano e tal. Não tinha interurbano, não tinha nada disso. Isso nos anos 70. Quando eu fui morar em Salvador, com 15 anos fui estar em Salvador, em 1980, eu tenho 48. Quando eu fui estar em Salvador, eu me lembro que naquele tempo, o investimento que muitas pessoas faziam era comprar linhas telefônicas para fazer daquilo um modelo de investimento. As pessoas, na verdade, especulavam com a linha telefônica, compravam a linha telefônica para vender. Uma linha telefônica era mais ou menos o preço, eu me lembro bem, equivalente a um carro popular. O que hoje é, não sei quanto é que custa hoje um Gol simples, 25, 30 mil reais, era mais ou menos esse o preço de uma linha telefônica naquela época. Eu me lembro que quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um Fusca, e era o preço, exatamente o preço de uma linha telefônica. Então, me desculpe, doutor Almi, quando o senhor diz que as privatizações foram feitas no Brasil de modo deveras prejudiciar os brasileiros, eu não posso, como usuário, concordar com isso. Talvez o senhor, claro, com a sua experiência na área, possa ter uma visão mais profunda, mais elaborada, e até mais inteligente do que a minha. Mas eu não posso me conformar com isso. Eu não posso me conformar quando eu vejo a alegria de estar numa fazenda, no meio de um curral, poder telefonar de onde quer que eu esteja, de ver o acesso da pessoa mais humilde ter condição de ter um telefone celular, de ver essa expansão pelo Brasil inteiro. Isso é uma questão de cidadania. O sentimento que eu tenho hoje é que esse direito à comunicação é um direito à cidadania. Porque, para quem morou no interior, pobre como eu, eu me lembro assim, a pessoa viajava, o filho ia morar em São Paulo, e a comunicação que tinha era através do programa de rádio. O cara mandava lá de São Paulo, falava, ó, fulano de tal, está aqui pela Rádio Globo mandando um abraço para a sua mãe, está tudo bem aqui em São Paulo. Era mais ou menos assim. a falta de comunicação, a falta de possibilidade das pessoas se integrarem. Era uma questão absurda nesse país. Mas quando nós acrescentamos a isso, não apenas o direito de comunicação entre pessoas, mas a democratização da transmissão de dados. E, através da transmissão de dados, a transmissão do conhecimento, o acesso ao conhecimento, das faculdades, que são feitas pelo meio virtual, das universidades à distância, que abrange justamente a parcela mais pobre da sociedade brasileira, nós tivemos, nos últimos 15 anos, uma transformação extraordinária. Eu fui prefeito em 1992. Quando eu assumi a prefeitura na minha cidade, cerca de 85% das professoras eram leigas. O que é professora leiga? Era uma semianalfabeta, porque a professora formada, que chamavam naquele tempo, era a que tinha cursado o segundo grau, tinha feito magistério. A leiga era aquela que não tinha nem concluído o segundo grau. Pois bem, de lá para cá, através dessas mudanças que o Brasil fez, uma das exigências foi que os municípios providenciassem o curso superior para todos os professores do ensino fundamental. Todos. Hoje, no meu município, 100% dos professores passaram pelo ensino fundamental e fizeram isso através das comunicações. Através dessa privatização das telecomunicações que me permitam possibilitar isso para tanta gente importante, que o senhor não faz ideia de que, como o senhor mora em São Paulo, mas quem é de Guanambi, como eu, o senhor não faz ideia, doutor Almir, o que isso significa. O senhor não pode mensurar o que é para uma moça pobre lá do meu interior, que não tinha direito a nada, ter direito a um curso superior, a distância, e ter o diploma, o diploma do segundo grau. Isso tudo através dessas privatizações. Eu não posso me conformar quando o senhor diz que isso foi feito de forma danosa para os brasileiros. Mas, enfim, essa não é a minha seara, o senhor entende disso mais do que eu, deve ter suas razões para falar isso. Eu quero falar sobre o projeto 4330 e dizer que, eu fiquei muito feliz de ver aqui a coincidência das falas do senhor nesse aspecto do nosso projeto. Não sei se o senhor já leu o nosso projeto, mas o projeto, ele parte de uma premissa que para mim é fundamental. Vejam bem, hoje no Brasil não existe nenhuma legislação a respeito da terceirização. Nenhuma. Como não existe uma legislação, o Tribunal Superior do Trabalho criou uma súmula, a súmula 331. Essa súmula tem basicamente dois pontos que são fucrais, são centrais nesse debate. O primeiro desses pontos diz respeito a permitir a terceirização na atividade meio e proibir a terceirização na atividade fim. O segundo ponto da súmula é determinar que a responsabilidade do tomador de serviço em relação às obrigações com os funcionários da terceirizada é subsidiária. Então, esses são os dois pontos fundamentais da súmula 331. Pois bem, começamos pela atividade meio e atividade fim. Essa situação da atividade meio e da atividade fim, ela tem criado uma insegurança jurídica muito grande no Brasil. criado essa insegurança justamente porque ninguém consegue definir com precisão jurídica o que seja atividade meio, o que seja atividade fim. Em função dessa realidade, tem acontecido permanentemente no Brasil a quebra do princípio da isonomia, segundo o qual, na Constituição está, todos somos iguais perante a lei. Então, temos visto alguns setores, como é o caso, por exemplo, da indústria automobilística, que pode terceirizar tudo. Quem já foi numa linha de produção da Volkswagen ou da Mercedes ou de qualquer montadora no Brasil, eu tenho uma lá na Bahia, eu fui ver, tem um corredor grande e ali começa uma montagem. Primeiro chega uma empresa, que não é a Ford, por exemplo, na Bahia, que monta aquele chassi. Chega ali uma empresa que monta o chassi. Aí empurra um pouquinho, vem outra empresa que monta o motor. Anda mais um pouquinho, uma terceira empresa que monta os pneus. E por aí vai, até que ao final dessa linha produtiva está lá pronto um carro, que é a atividade fim da montadora. Mas ela terceirizou tudo, absolutamente tudo durante a cadeia produtiva. E os sindicatos nunca falaram nada a partir disso. Nunca atacaram dessa realidade. Por que não? Porque esse é o modelo mundial. Porque é impossível proibir a produção de automóveis no Brasil e mais impossível ainda chegar para a Mercedes-Benz, para a GM, para a Volkswagen, e dizer, olha, aqui no Brasil vocês vão ter que fazer tudo. o motor, o pneu, o chassi, tudo vai ser vocês que vão ter que fazer. Eles iam embora, iam produzir na Argentina, iam produzir um país vizinho, iam jogar os carros aqui dentro e ficaríamos todos nós desmoralizados. Então, como o sindicato não tem força para isso, parte para cima das outras empresas. Aqui, por exemplo, recentemente, a Coca-Cola teve proibida pelo Ministério Público Federal, quer dizer, o Ministério denunciou e a Justiça confirmou, a possibilidade de distribuir a Coca-Cola no Brasil. Distribuir o produto Coca-Cola como se distribuição fosse atividade fim de quem produz bebidas. A Votorantim, recentemente, resolveu terceirizar o envasamento do cimento que ela produz. E o envasamento do cimento que ela produz também foi considerado atividade fim pela Justiça e foi proibido de... Eu trouxe aqui uma cópia do projeto porque ao longo daqui da discussão talvez a gente precise usar o projeto para tratar de alguns assuntos que estão aqui. Então, eu quero dizer, na verdade, que esse... Quero dizer, na verdade, que essa situação da atividade meia e atividade fim, ela fere direitos fundamentais. O primeiro deles, o princípio da insonomia. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, eu sempre estudei direito no âmbito do direito constitucional, fui professor de direito constitucional. Então, a minha noção é a seguinte, nós temos uma realidade em que a Constituição define o arcabouço dos temas que nós temos que tratar para fazer as leis. Qual é o arcabouço que define a questão da terceirização? De um lado, a dignidade da pessoa humana. Isso está no artigo segundo da Constituição. Da dignidade da pessoa humana na nossa própria carta magna decorre a dignidade do trabalhador. E a nossa Constituição, a Constituição Brasileira de 88, é uma das poucas Constituições no mundo que elenca todos, todos os direitos que o trabalhador tem que ter. Direito ao salário, décimo terceiro, férias remuneradas, licença maternidade, tudo está ali dentro da própria Constituição. Certamente que essas leis, por serem leis trabalhistas, não precisavam do ponto de vista da elaboração constitucional, está na Constituição. Mas o Constituinte achou tão importante a dignidade do trabalhador que colocou isso dentro da Constituição. Tudo bem. Do outro lado da moeda, do outro lado da moldura que vai formar esse quadrado dentro do qual nós temos que discutir a terceirização, vem a questão da liberdade de iniciativa. O Brasil, de acordo também com o seu artigo 2º, é fundado nos valores do trabalho e da livre iniciativa. Livre iniciativa pressupõe a possibilidade de empreender. Empreender significa contratar. A possibilidade de contratar, a liberdade de contratar, do ponto de vista jurídico, é uma construção antiga, que vem da Revolução Francesa. Quando os franceses fizeram a Revolução e falaram em igualdade, liberdade e fraternidade, a liberdade que a classe que estava assumindo o poder naquele momento que iria constituir era justamente a liberdade de contratar, a liberdade de poder acertar e fazer os seus contratos livremente. E o Brasil, como todos os países liberais do mundo, os países democráticos do mundo, se abarcaram esse valor, o valor da livre iniciativa associada diretamente ao direito do contrato. Por isso que, outro dia, eu estava conversando com o coreano e eles não conseguem compreender essa questão no Brasil do cara não poder contratar uma empresa terceirizada, porque na cabeça deles, isso é uma coisa tão despropositada que não dá na cabeça do cara aquela ideia de que a empresa não pode contratar isso, pode não contratar aquilo, é uma coisa meio complicada. Mas, enfim, para combater esse modelo que está na súmula 331 da atividade meio e atividade fim, a comissão especial que foi criada na Câmara, depois de um longo debate, partiu para esse conceito o qual o doutor Almir falou aqui, que a doutora Cláudia também falou, o conceito da especialização. Então, determinou-se lá no substitutivo que a empresa, desde que seja terceirizada, poderá fazer a contratação. E essa é, está aqui, contratada ou terceirizada. a empresa prestadora de serviço especializada, que presta serviço terceirizado determinados específicos relacionados a qualquer atividade de tomador de serviço. Isso está logo no inciso segundo do parágrafo primeiro da lei, do meu substitutivo do 4330. Então, a especialização é logo esse conceito que está aqui como o diferencial daquilo que pode e do que não pode ser terceirizado. Eu fiz questão de colocar essa questão da terceirização, que ela, para funcionar como terceirizada, ela possa demonstrar objetivamente que ela é especializada. Então, nós colocamos aqui, na hipótese de atividade para a qual a lei exige a qualificação específica, a contratada ou terceirizada deverá comprovar, primeiro, registra uma inscrição na entidade profissional competente. Dois, pessoal habilitado para a realização de serviço. Quando a gente coloca aqui, doutor Almir, pessoal habilitado para a prestação desse serviço, portanto, pessoal qualificado para a prestação de serviço, nós estamos falando naquilo que o senhor mencionou, como não sendo a preocupação da lei, que não teve preocupação com a formação da mão de obra. É claro que nós não vamos aqui definir como deve ser formada a mão de obra, mas a exigência da qualificação é a exigência da qualificação da mão de obra, porque se não tem a mão de obra qualificada, não pode funcionar como terceirizada. Então, me permita dizer, é injusto dizer que não tem a exigência da formação da mão de obra, está aqui na lei, é preciso a gente ler a lei, ler o substitutivo, para a gente poder debater esse assunto dentro do que realmente está sendo proposto. essa questão da especialização, ela é apenas uma das exigências que o projeto de lei faz para que uma empresa funcione como terceirizada. Porque, no fundo, o projeto de lei partiu da seguinte noção, a especialização não é e não pode ser compreendida como um mal em si mesmo. E tanto não é assim que nós temos nas principais economias do planeta, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, no Canadá, a prática da terceirização sem que haja de maneira nenhuma a precarização do serviço. Outro dia, eu fui num debate lá em minha terra, lá na Bahia, no Ministério Público do Trabalho, e uma querida amiga, minha contemporânea de faculdade, veio me trazer. Arthur, está aqui, eu queria que você lia esse estudo que eu fiz de direito comparado da terceirização entre os outros países. Está aqui porque na Colômbia não se permite a terceirização, na Argentina não se permite a terceirização, na Espanha não se permite, a Espanha que o senhor falou aqui na estante que foi um modelo de privatização extraordinário que está falida, a Espanha não se permite a privatização, a França não se permite a privatização. Falei, pelo amor de Deus, querida, o que nós precisamos é comparar o Brasil com quem está na frente da gente. O Chile, que é o país economicamente mais desenvolvido da América Latina, tem terceirização. Os Estados Unidos, a Alemanha, a França, tem Alemanha, Japão, tem terceirização. É nesse modelo que nós temos que nos aproximar. É nesse modelo que nós temos que nos mirar para avançar no desenvolvimento econômico brasileiro. Então, nós partimos da premissa de que a terceirização não é um mal em si mesmo. Que se há precarização de relações trabalhistas em virtude de terceirização, decorre da precarização das empresas. Porque é óbvio, empresas terceirizadas produzirão relações trabalhistas da mesma qualidade. Perdão, empresas que tenham relação, que tenham precárias produzirão relações trabalhistas da mesma qualidade. Uma empresa que é precária, ela vai ter relações trabalhistas precárias. Então, o norte do projeto foi justamente exigir uma série de requisitos para que a empresa funcione como terceirizada. Quais são esses requisitos? Primeiro deles, a especialização. Segundo, nós exigimos que a empresa tenha um objeto social único para acabar com aquela história da empresa guarda-chuva. Lá na Câmara, nós temos uma empresa que faz de parto de onça a tracação de navio. O que precisar, eles fazem. Lá na Câmara, tem essa empresa. É um jornalista, é comigo mesmo. Agora estamos precisando de uma moça aqui para fazer a limpeza. é com a gente. Olha, o segurança também é comigo. Está precisando de um mergulhador para limpar o espelho d'água do Congresso. Também temos. Os caras têm tudo. Essa empresa é mera intermediadora de mão de obra. E a intermediação da mão de obra a partir desse projeto de lei está proibido. Porque se nós acabamos com o objeto social múltiplo, essas empresas não podem mais funcionar. Então, ela tem que ser especializada. Se ela só tem um objeto social, ela tem que ser especializada. Então, é importante ler também aqui, eu não li, mas o primeiro artigo da lei diz o seguinte, esta lei regula o contrato de prestação e serviços terceirizados e as relações de trabalho dele decorrentes. Parágrafo 1º, é vedada a intermediação de mão de obra. É vedada a intermediação de mão de obra. É proibida a intermediação de mão de obra. Isso objetivamente se faz quando nós fazemos objeto social único. Mas não paramos por aí. A lei, ela tem um capital social integralizado e um a 100, 150, e vai crescendo em preço com mais de 500 empregados, um milhão de reais. Isso é dinheiro que tem que estar no carro, ela é integralizado, objetivamente integralizado como um patrimônio que garanta o cumprimento das obrigações aos trabalhistas. É mais um direito do trabalhador. Não paramos por aí. A lei exige que se faça um seguro-garantia, que pode ser através de uma calção ou de uma fiança bancária ou em dinheiro. Essa garantia que é dada na hora que assina o contrato, ela pode ser até de 8% do valor do contrato limitado ao pagamento de um mês de trabalho. E isso é justamente mais uma garantia para que os direitos dos trabalhadores não sejam descumpridos. É mais uma garantia que foi dada. E aí eu vou falar agora da questão da responsabilidade, que como eu disse hoje pela legislação ela é subsidiária. O sujeito tem que entrar contra a empresa que o contratou e só se a empresa não tiver condição de fazer aquele pagamento, aí ele pode ir contra a empresa tomadora de serviço. Nós avançamos em favor do trabalhador. criamos uma responsabilidade subsidiária que eu chamo de relativa. Por que relativa? A responsabilidade é subsidiária sob termo. E qual é esse termo? O termo é a fiscalização que a tomadora de serviço tem que realizar permanentemente sobre a terceirizada. Então, a cada dois meses, três meses, o que tiver lá no contrato, a terceirizada chama, perdão, a tomadora de serviço chama a terceirizada e fala, vem cá, cadê o pagamento das suas obrigações trabalhistas, desses funcionários aqui que estão realizando o serviço terceirizado para mim? Ah, faltou aqui as férias, faltou aqui a hora extra aqui do funcionário, tudo bem. Retém o pagamento proporcional àquele não pagamento e deposita numa conta para que o trabalhador seja beneficiado com a garantia dos seus direitos trabalhistas. Se assim não o fizer, ela se transforma automaticamente em responsável solidária. E aí eu pergunto a vocês, qual é a empresa, meu Deus do céu, que pudendo se preservar na condição de responsável solidária, vai cometer a insensatez de não fiscalizar para se transformar em solidária. Não existe isso. Então, óbvio que isso é mais uma garantia extremamente importante para o trabalhador. Isso é realmente uma situação muito importante para o trabalhador. foi falado aqui sobre a quarteirização. A quarteirização, ela é uma consequência da tecnologia. Na medida que nós aprofundamos a tecnologia, os nichos de atuação empresarial, tecnológica, elas se transformam em uma... elas se multiplicam em uma velocidade cada vez maior. É natural. Obviamente que nenhuma empresa no mundo não tem toda a tecnologia capaz de fazer um aparelho daquele ali, do iPhone. claro que não. E é justamente essa divisão de tarefas, e aí parece até que a doutora Cláudia leu o nosso parecer, porque eu começo justamente falando sobre essa tese da especialização de Adam Smith, começo a minha tese, a minha tese, o meu parecer, falando justamente sobre isso. Nós realmente entendemos que é um processo natural da especialização da especialização e que se aprofunda mais e mais na medida em que nós observamos a questão tecnológica. Ela é um propulsor da divisão do trabalho e, consequentemente, da terceirização em vários níveis. Isso não é de maneira nenhuma prejudicial, pelo contrário, isso gera uma possibilidade de ampliação tecnológica, de aprofundamento ideológico, tecnológico, não há menor dúvida a respeito disso. A questão que foi trazida aqui, da experiência do setor de telecomunicações com os avanços e as negociações que foram feitas, doutor Almir, para que os sindicatos tivessem uma série de ajustes em relação à lei e à prática trabalhista, isso é o que vai acontecer com todos os setores. Eu não tenho a menor dúvida disso. E é absolutamente salutar, porque a lei é genérica, mas cada setor tem as suas idiosincrasias. Os bancários, por exemplo, já de muito tempo atrás, conseguiram que o Banco Central baixasse uma resolução fruto de uma negociação coletiva que proíbe que pessoas terceirizadas possam atuar na atividade bancária, exceto limpeza e segurança, alegando justamente a questão do sigilo bancário, etc. Então, isso foi uma conquista que proibiu a terceirização dentro do banco e fundado numa peculiaridade do setor bancário. Isso vai acontecer com todas as categorias e esse é o meu sentimento. Mas, enfim, eu queria aqui lançar essas colocações iniciais para que a gente pudesse aprofundar aqui o debate. Eu acho que essas colocações naturalmente merecem ouvir a réplica de todos e eu tenho absoluta convicção que teremos a oportunidade de avançar com o projeto de lei, como também teremos aqui a oportunidade de hoje de ouvir algumas ideias que possamos incluir ainda no nosso relatório. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, deputado. Eu gostaria de abrir agora para as perguntas da plateia. Eu vou pedir que a pessoa se identifique e aí faça a pergunta, por favor. Obrigada. Eu queria lhe fazer uma pergunta específica no caso dos sindicatos. o sindicato tem uma abrangência regional. E a coisa, minha pergunta se volta mais para a questão dos call centers. Hoje, os call centers são, enfim, são situados nos mais diferentes locais. Eles são, enfim, em call centers em alguns países eles até se situam fora dos países. aqui se situam em regiões como o Norteeste, em Minas, enfim, não necessariamente onde se encontra a sede, por exemplo, da companhia de telecomunicações. E outra coisa, o call center hoje não presta um serviço específico só a telecomunicações. Então, como é que o sindicato se posiciona em relação a esse trabalho dos call centers e o que tem acontecido são interpretações diferentes do judiciário, as mais diferentes possíveis e não há uma unanimidade sobre as decisões dos tribunais de trabalho. muito obrigado pela pergunta, vou responder diretamente. Lá em São Paulo nós estamos fazendo um entendimento com o outro sindicato, que é o sindicato de telemarketing, porque existe uma diferença entre o que é telefonia e o que é telemarketing. Telemarketing é a venda por telefone. Só que tudo isso é oriundo da telefonia, tudo isso. Antigamente, como o nobre deputado colocou para a gente, quando você ia fazer uma chamada e pedia para a telefonista para fazer essa chamada, hoje você faz direto pelo telefone. quando tinha um atendimento da empresa que te vendeu o serviço, ela mesmo fazia a resposta ou fisicamente ou com seus próprios empregados. E quando uma empresa de telecomunicações também tinha o seu 102, 104, então as empresas hoje elas executam de tudo. Porém, se a empresa é da área de telefonia e aí o deputado está corretíssimo nesse projeto, a hora que a empresa coloca lá qual é o seu ramo de atividade, vai estar definido o que é empresa que é só de venda e o que é de responsabilidade da empresa que é aquela de recepcionar a telefonia, a questão do seu produto. Hoje, realmente, as empresas prestam de todo tipo de serviço. Agora, prevalece qual é a maioria dos empregados. Por exemplo, uma empresa como a Atento que está em todo o Brasil, ela presta todo tipo de serviço, só que a maioria do serviço da Atento é de telefonia. Portanto, o seu enquadramento é na área de telefonia. Agora, se é uma empresa que só faz venda, ela vai estar no setor realmente de telemarketing. Agora, em São Paulo, nós estamos fazendo um entendimento com outro sindicato. Estamos dividindo a área. Os sindicatos estão se entendendo para que seja dividido o que é de um sindicato e o que é de outro sindicato. Ou seja, o que é pela questão técnica, não pela questão de daqui para lá é meu, daqui para lá... Na questão técnica. O que é telefonia fica com o sindicato dos trabalhadores de telecomunicações. O que é apenas venda fica com o sindicato de telemarketing. Não sei se eu fui claro. Eu queria fazer uma pergunta do Tom. Doutor Mi, a pergunta é porque, na verdade, para esse debate sobre terceirização, é muito importante para nós que estamos tratando disso no Congresso Nacional, a experiência do setor de telecomunicações. Porque, no setor de telecomunicações, diferente de todos os outros, já é permitida terceirização. Na época das privatizações, se permitiu as terceirizações. O senhor falou aqui que, no momento em que foi criada essa lei que permitiu as terceirizações, houve, e eu acredito, eu tenho certeza que o senhor está absolutamente correto nessa afirmação, houveram empresas que atuaram de maneira desordenada e que atuaram de maneira realmente lesiva aos interesses dos trabalhadores. Mas, passados 20 anos, pelo que eu compreendi da fala do senhor, parece que já há uma organização do setor e que hoje o número de funcionários informais atuando nas empresas mesmo terceirizadas do setor é muito pouco. Então, dentro dessa lógica e considerando que o setor de vocês está avançado em relação à lei, considerando que essa lei traz todos esses benefícios que eu acabei de falar, eu vejo que, na verdade, a nossa diferença basicamente é essa questão ideológica, atividade meia, atividade fim, especialização, mas eu até fiquei muito feliz de ver que o senhor já tem uma postura mais adiante e fala da especialização e não falou aqui de atividade meia, atividade fim. Isso é um grande avanço. Então, objetivamente, dentro desse projeto de lei que o ponto fundamental que as centrais mais discordam é a atividade e a atividade fim. O que é que dentro desse projeto de lei vocês são contra? Objetivamente, assim, por artigo, para que a gente pudesse, inclusive, tentar fazer aqui um acordo, um entendimento, porque há possibilidade, tirando a atividade meia, atividade fim, tudo, absolutamente tudo é negociável, tudo. Então, eu queria realmente fazer essa pergunta muito objetiva, prática, para que a gente pudesse, avançar no debate. Muito obrigado. Eu não sabia se eu teria forma de colocar. Antes, eu queria só dizer uma coisa, o senhor disse, quando eu disse que nós fomos contra a privatização, e que a privatização da forma com que foi elaborada na época, ela foi prejudicial, sim, ao povo brasileiro. Claro, óbvio que todo esse avanço, e eu seria louco de dizer que não foi melhor para o país, como um todo, que hoje você não tenha mais aquela taxa do telefone, aquelas coisas. Claro, concordo em todas as circunstâncias. Porém, ainda digo que o povo pobre ainda não tem acesso total a essa questão, e isso precisa ser regulamentado pela Anatel e pela Lei de Gera Telecomunicações. Agora, uma das questões que eu... Uma das questões, se o deputado me permite, eu vou fazer, não agora, total, eu vou, me comprometo em fazer uma leitura aprofundada com meus técnicos, e nós, eu vou marcar uma audiência com o senhor para estar debatendo e colocando os pontos que nós achamos. Um dos pontos que eu já coloco é a fiscalização das empresas. Isso é um ponto, infelizmente, falho, porque as empresas elas teriam que fiscalizar com mais correção. Por exemplo, nós temos empresas que não depositam o fundo de garantia, mas não tem como saber, porque se ela está atrasada três meses e um mês foi lá e comprovou para a empresa que não, o depósito está aqui. Só que os outros para trás, não é lá nos sindicatos que nós combatemos de outra forma. Mas, dá para fraudar, deputado? Dá para fraudar. Gente, dá para fraudar. Eu estou dizendo isso para vocês. Está acontecendo em São Paulo, vocês imaginam em outros estados. Como que os sindicatos combate isso? Não fazemos a homologação de empresas que estão atrasadas com o fundo de garantia. aí tem denúncia, tem Ministério Público, ou seja, a empresa vai e negocia com a Caixa Econômica, negocia, que vai pagar o que está atrasado, ela é obrigada a negociá-la, não com o sindicato, mas com a Caixa Econômica, que vai pagar isso em um ano. Mas existe, e não é pouco dinheiro. A fiscalização das empresas, às vezes, faz vista grossa. Eu sou realmente a FENATEL, hoje não é contra a terceirização. Não é. Foi uma... A nossa... Outra palestrante, desculpe, doutora Cláudia, estava dizendo, a nossa legislação, hoje, ela facilita alguns erros e alguns atropelos. Então, nós não somos contra a terceirização. Realmente, se for voltar hoje a primarizar tudo, como se diz, vai ser um caos. Só que a Oi, por exemplo, a Oi começou agora e negociou com a Federação, e negociou com os sindicatos a primarização da planta interna. Porque ela percebeu que a planta interna da empresa é um coração aquilo que o senhor falou dos bancos. É uma coisa que não pode sair do seu controle. do controle da empresa. E, por exemplo, a Vivo começou um processo há dois anos atrás de internalizar as lojas de venda de serviços. Hoje, são todos, por quê? Atendem o público com mais qualidade, com mais identificação. Quem está atendendo, está atendendo como identificação da empresa contratada. Então, eu disse um dos pontos, que o que eu percebi e o que eu posso dizer. Eu vou comprovar para os senhores o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo absolutamente eleviano. Eu tenho como comprovar, porque isso acontece no dia a dia lá do sindicato. Isso é uma das coisas. Agora, quando a gente fala da quarteirização, é claro que existem especializações. e acho que realmente, se as empresas forem contratadas pela sua razão social, é óbvio que isso não seria uma quarteirização. Agora, o que acontece não é isso no nosso setor. E o que nos preocupa é esse ponto que talvez nós tenhamos que também apontar como um dos pontos. É que a empresa, a tomadora de serviço contratou a empresa A para fazer este serviço, porque ela é especializada neste serviço. Como essa empresa não vai conseguir cumprir o contrato, como foi realizado, etc. O que ela faz? Ela contrata uma empresa B. E isso não é, mas é dentro do que ela tem que fazer, não é uma coisa que ela não... É do que ela está fazendo, é instalação, é conserto, é posicionamento das linhas, ou seja, não é outro serviço, é o mesmo serviço sendo... E isso é que se dá a fraude, porque aí os trabalhadores infelizmente não denunciam quanto estão no serviço porque eles precisam receber. Eles denunciam depois que saem. Então, o que eles falam? Não, nós fomos contratados, falaram que ia ter vale-refeição, etc., só que não dão. é pago X para aquele empreiteiro, aquele empreiteiro pega, coloca os seus trabalhadores para cumprir o serviço e esse foi terceirizado pela outra empresa, não pela tomadora de serviço. Então, eu citei dois pontos, eu citei dois pontos. Eu me comprometo com o deputado de aprofundar isso entre nós e apresentar as nossas diferenças. eu só queria responder o seguinte, em relação à comprovação ou não do FGTS, eu não sei como a fraude seria um estelionato, um estelionato, mas o estelionatário, ser estelionatário, não é condição exclusiva do terceirizado, não. O estelionatário tem em todo canto paciência, isso aí é problema da polícia, não é problema da lei, é outra questão, porque hoje você quer ver se uma empresa está regular com o FGTS, basta entrar no computador, botou o CGC, na mesma hora você está sabendo se ele está ou não está. Então, essa questão da fraude não pode ser tomada essa exceção como um exemplo. A fraude, ela vai existir a tentativa de fraude e obviamente que os meios tecnológicos estão avançando para diminuir isso, mas a cada avanço tecnológico surge uma inventiva do fraudador e sua lei não vai ter lei no mundo que mude essa questão. O outro aspecto que o senhor fala da quarteirização, eu falo o seguinte, mesmo essa empresa quarteirizada para funcionar como tal, ela vai ter que ter objeto social único, ela vai ter que ter o capital social, ela vai ter que ter especialização, ela vai ter que ter todas as categorias, o seguro, todas as exigências. Então, não tenho dúvida, doutor Almeida, mas não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, que essa lei dá uma condição infinitamente melhor para o trabalhador do que está hoje. Não há dúvida disso. agora a gente ficar aqui, felizmente, eu fiquei muito feliz de ver aqui o senhor, que é o primeiro sindicalista que eu vejo aqui debater, com a ideia mais moderna, de não ficar naquela coisa, não, mas tem que ser atividade e atividade fina, mas como é que distingue, ah, não sei, mas tem que ser assim. O senhor não, o senhor está falando em especialização, isso é um avanço extraordinário, extraordinário. Dentro disso, nós temos que avançar para fazer a lei, claro que o senhor me trouxer aqui, olha, vamos aperfeiçoar aqui, vamos ver uma forma de fiscalizar melhor as empresas para que elas não fraudem, será muitíssimo vencer e ter a certeza disso. Agora, o que não dá é criar uma insegurança jurídica dessa atividade minha e atividade fina. Eu já falei, eu prefiro que meu parecer seja derrotado do que ter que incluir aqui o vocábulo atividade minha e atividade fina. Vieram 50 e tantas emendas das 121 tratando desse assunto que era reinserir atividade minha e atividade fina. Eu rejeitei todas e vamos para a disputa no voto, na CCJ, se for necessário, no plenário, no plenário, mas eu acho o seguinte, ou faz a lei excluindo a insegurança jurídica que só quer tumultuar e impedir que haja uma certeza, uma segurança jurídica, ou então, deixa como está, sem lei é melhor. Agora, eu não vou me propor como relator a redigir um relatório com esse vocábulo atividade minha e atividade fina. Para mim, está muito claro na minha cabeça. Muito obrigada, os palestrantes. Infelizmente, pelo adiantado da hora, não vai ser possível nós continuarmos com o nosso debate. Eu gostaria de dar alguns avisos que a administração me pediu que passasse. nós vamos ter um pequeno intervalo agora de cerca de 15 minutos e retornamos às 11 horas. Muito obrigada. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti